O motorista vai sentir mais no bolso os abusos no volante a partir deste sábado. Com a chegada de novembro, entram em vigor 11 alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Algumas multas serão até 10 vezes maiores do que as cobradas hoje. Ultrapassagem proibida. Um perigo que ronda a todo momento as estradas brasileiras. Isso é o que mais vi. Tive que frear de uma vez para o cara passar, senão eu bati nele. Há até quem admita já ter cometido a infração. Eu mesmo já cortei. Tem hora que não tem jeito, não tem opção. De janeiro a setembro deste ano, 33 mil motoristas foram multados por ultrapassagens proibidas nas rodovias federais em Minas Gerais. A multa aplicada não chegava a 200 reais. A partir de agora, quem for flagrado vai pagar um valor de 5 a 10 vezes maior. As 11 alterações no Código Brasileiro de Trânsito foram elaboradas com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Dependendo da gravidade, a multa para ultrapassagem proibida vai custar de 957 reais e 70 centavos a 1.915 reais e 40 centavos. E o condutor ainda pode perder o direito de dirigir. O acidente mais grave que nós atendemos no nosso dia a dia é a colisão frontal. E essas colisões frontais estão diretamente ligadas a ultrapassagens proibidas. Nós acreditamos que com a alteração desses valores agora, com esses valores mais elevados, o motorista vai pensar um pouco mais antes de efetuar essas manobras tão arriscadas que colocam em risco a sua segurança e, infelizmente, a segurança de terceiros. Quem for flagrado fazendo pegas também vai pagar multa de 1.915 reais e 40 centavos. Os valores para essa infração e para as ultrapassagens proibidas serão dobrados em caso de reincidência com menos de um ano. Muitos motoristas aplaudiram o aumento dos valores. A partir do momento que colocar a mão no bolso do indivíduo, aí sim. Então é acreditado, é apanhando, é que se melhora, né? Mas há quem diga que só aumentar as multas não diminui a violência nas estradas. As estradas que são horríveis. É isso que provoca, que causa o acidente e faz com que o motorista seja imprudente.